Então nós começamos o programa falando exatamente desta briga que traz prejuízos turísticos e históricos para São Paulo e que mantém fechado por conta disso o monumento que homenageia os heróis de 32. Vamos tentar entender o que está acontecendo, qual é a confusão. Aqui está o espírito e a glória dos combatentes de São Paulo. Sob o mármore italiano, os restos mortais de mais de 800 combatentes que perderam a vida lutando na Revolução Constitucionalista de 32. O movimento militar liderado pelo Estado de São Paulo contra a ditadura do presidente Getúlio Vargas. Foram três meses de conflitos. Um dos momentos mais marcantes foi a morte de quatro estudantes, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, MMDC, iniciais que até hoje simbolizam a Revolução. Não se entra num monumento assim sem reverenciá-los. Não se entra num monumento assim sem pedir licença. Pois esta é a casa deles. E aqui está o espírito e a glória dos combatentes de São Paulo que pediram, clamaram e lutaram pelo ideal constitucionalista. É o único monumento do mundo que celebra uma derrota militar. Mas uma vitória civil, uma vitória cidadã. Este homem conhece como poucos cada detalhe do mausoléu, desde a cripta aos mosaicos feitos em Veneza. Ele é neto do escultor italiano Galileu Emendabile, o homem que projetou o monumento 9 de julho, que fica bem pertinho do Parque do Ibirapuera, um dos cartões postais da cidade. Essas fotos do arquivo da família mostram Galileu ao lado do presidente Juscelino Kubitschek, em visita ao mausoléu. Do lado de fora, o mausoléu do soldado constitucionalista é notado bem de longe. Afinal, são 72 metros de altura. Um monumento com uma história rica, única, mas que desde 2002 não pode receber visitantes. Isso por causa principalmente de uma briga na justiça. Na época, a fachada foi utilizada para propagandas de duas empresas. A Sociedade dos Veteranos de 32 era a responsável pelo mausoléu. A família do escultor entrou com uma ação na justiça e a propaganda foi retirada. Ele é um monumento que hoje se encontra sequestrado da população de São Paulo. São Paulo é a cidade que mais recebe um fluxo de turistas no Brasil. Nos outros lugares do mundo, para ver um monumento como esse, se paga e aqui ele está fechado. Outro apaixonado pelos ideais revolucionários de 32 é o Coronel Ventura. O pai dele foi um combatente. É neste quarto acanhado que ele guarda fotos e recortes de jornal dos tempos da Revolução. O coronel é o presidente da Sociedade dos Veteranos. Ele lamenta que o monumento esteja há tanto tempo fechado e diz que os contratos de patrocínio feitos na época pela sociedade eram a única forma de conseguir dinheiro para a restauração do local. E desde 1980, nós vínhamos preiteando junto ao governo que se fizesse o restaurante por uma necessidade. Será que o monumento ia ficando cada vez em situação mais caótica, né? Quer dizer, muita coisa foi feita. Muita coisa foi feita e está sendo feita. Mas o problema de falta de verba é que cria toda essa celeuma, né? Por causa da polêmica entre a Sociedade de Veteranos de 32 e os herdeiros do escultor, há quatro anos, um decreto estadual passou o controle do monumento para a Polícia Militar. É oficialmente, através de um decreto do governo do Estado, desde 2006, que passou uma série de atribuições para a Polícia Militar no que diz respeito à segurança, conservação e investimento. Então, é desde essa época que oficialmente nós estamos com essa atribuição, que para nós é muito importante. No mausoléu, não precisa ser muito observador para perceber que esse patrimônio está esquecido há anos. São infiltrações, buracos e manchas de ferrugem que não combinam em nada com um monumento tão importante. A Polícia Militar diz que espera a conclusão do processo judicial e uma vistoria técnica para avaliar as condições do local e liberá-lo para visitação. Enquanto isso não acontece, parte da história começa a ser esquecida. Não sei do que se trata. Eu sempre vejo ele por aqui, mas nunca entrei lá. Você vê quantos anos passando nessa região, nunca entrei. É lamentável. Assim como outras coisas que a gente percebe que não são valorizadas nesse sentido, né, da nossa herança histórica. Eu acho que é algo que deveria ser valorizado e até mais comentado para que uma pessoa como eu ficasse mais à par. vocês viram que a confusão envolve a família do escultor, a polícia militar e também a sociedade de veteranos de 32. Resultado de tudo isso? O monumento continua fechado. Ninguém pode visitá-lo. Quer dizer, a PM fala não é bem assim. Existem três datas em que todo o complexo fica aberto à população e aos visitantes. Agora, em 9 de julho, data que marca o início da revolução. Em 23 de maio, quando a gente relembra as primeiras mortes. E em 2 de outubro, data do fim da revolução de 32. É pouco. É muito pouco. Amém.